Ai, o amor, esse temporal Quem buscou se refugiar Quem deixou o seu grande amor partir Pra depois cair em si Calmaria a solidão Quem secou lágrimas de amor Acatou falsos rituais Quem largou fruta boa no quintal Se guardou do carnaval Pra ter paz no coração Samba, levante essa voz Se eu mereço perdão Venha me redimir Diga a verdade, Senhor Cante a vida que for Que me encante o amor Só, ai, o amor, esse temporal Quem buscou se refugiar Quem deixou o seu grande amor partir Pra depois cair em si Calmaria a solidão Quem secou lágrimas de amor Quem secou lágrimas de amor Acatou falsos rituais Quem largou fruta boa no quintal Se guardou Se guardou do carnaval Se guardou do carnaval Pra ter paz no coração Se guardou do carnaval Samba, levante essa voz Se eu mereço perdão Venha me redimir Diga a verdade sem dó Cante a vida que for Que me encante o amor Só, ai, o amor, esse amor Cap Preco Compre ados Amém Agora, ampliou Fala Amém. Saí da sombra de uma fogueira Que a vida inteira quis me queimar Perdi a conta, mãe criadeira O meu faz de conta morreu no mar Repira voltar a uma estradeira Abri clareira pra mim navegar Perdi o passo, mãe rezadeira Saltei do penhasco querendo voar Caí nos braços de uma vereda Na lameda de céu eu fiz meu chão Se o amor tá escrito nas estrelas Que aprenda a ler meu coração Rendi a sorte na luz da caneia Pra quando a morte vier me buscar É uma canoeira em ponta de areia É corredeira quem vai me levar Eu tenho sede de água de chuva Dança de roda em chuva isqueiro Rio ribeirão de água turva Banho de lume em água céu A fortuna de amigas E associação de amigas Eu tenho sede de água de chuva Tenho sede de água de chuva Eu tenho sede Eu tenho sede de água de chuva De água de chuva De água de chuva Tenho sede Eu tenho sede de água de chuva Acorda Vem ver a lua Que dorme na noite escura Que fuge tão bela e branca Derramando doçura Para chama semente Ardendo o meu sonho As asas da noite que surgem E correm no espaço profundo Ó doce A malda desperta Vem dar Teu calor ao mar Que dorme na noite escura Féu 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 Quisera saber de minha Na hora serena e calma A sombra confia ao vento O limite da espera Quando dentro da noite Reclama o teu amor Acorda Vem olhar a lua Que brilha na noite escura Querida És linda e meiga Senti Meu amor e sonho Que brilha na noite escura Que brilha na noite escura Que sempre foste a primavera em minha vida Volta para mim Desfunda novamente no meu canto Eu te amo tanto mais Te quero tanto mais Há quanto tempo faz partiste Como a primavera que também te viu partir Sem mão a Deus sequer E nada existe mais em minha vida Como um carinho teu Como um silêncio teu Lembro um sorriso teu Tão triste Lua sem compaixão Lua sem compaixão Sempre avagava o céu Onde se esconde a minha bem amada Onde a minha namorada Vai e diz a ela as minhas penas E que eu peço Peço apenas Peço apenas Que ela lembre As nossas horas De poesia Das noites De paixão E diz-lhe Da saudade Em que me viste Que estou Sozinha Que só existe Meu canto triste Na sol Amigo do pastoreio Acha o meu amor Pra mim O cor do seu devaneio Com a nega do pichaim Não adianta me olhar feio Não posso viver assim Minha vida Minha vida está no meio E parece que está no fim Se não escrevo e não leio Te transformo em querubim Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Meu nego do pastoreio Se não escreveu Devo e não leio Devo e não leio Te transformo em querubim Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Meu nego do pastoreio Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Meu nego do pastoreio Omoço Coisa Omoço 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 Aluminosa Omoço Certa vez de montaria eu descia um Paraná O caboclo que remava não parava de falar Ah, não parava de falar Ah, que caboclo falador Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá Disse do jurutai que se ri pro luar Ah, que se ri pro luar Ah, que caboclo falador Que mangava de visagem, que matou surucucu E jurou com tabulagem que pegou o irapuru Ah, que pegou o irapuru Ah, que caboclo tentador Caboclinho, meu amor, arranjou pra mim Ando roxa pra pegar um zinho assim O diabo foi-se embora e não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas no dia que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar o seu bem-querer Ah, o seu bem-querer Ah, o seu bem-querer Certa vez de montaria eu descia um Paraná O caboclo que remava não parava de falar Ah, não parava de falar Ah, que caboclo falador Me contou do lobisomem, da mãe da água e do tajá Disse do jurutai que se ri pro luar Ah, que se ri pro luar Ah, que caboclo falador Caboclinho, meu amor, arranjou pra mim Ando roxa pra pegar um zinho assim O diabo foi-se embora e não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas no dia que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar o seu bem-querer Ah, o seu bem-querer Ah, ora deixa ele pra lá Ah, o seu bem-querer Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Olha Será que é de louça? Será que é dieta? Será que é loucura? Será que é cenário? Será que é cenário? A casa da atriz Se ela mora no amanhã ao céu E se as paredes são feitas de giz E se ela chora no quarto de hotel E se eu pudesse entrar na sua vida Sim, me leva para sempre Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre É sempre É sempre E por O tris Antes Quantos desastres Tem na minha mão Diz E se é perigoso A gente Ser feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela um dia despegar do céu E se os pagantes exigirem vez E se um arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida Não clique em 15 de comfortable Não clique em 15 de comfortable E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar no chão Amém. Obrigada. Amém. Eu descartava os dias em que não te vi Como de um filme ação que não valeu Rodava as horas pra trás Roubava um pouquinho E ajeitava o meu caminho pra encostar no teu Subia na montanha Não comando um corpo, mas um sentimento Eu surpreendia o sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer E pela porta de trás da casa vazia Eu me ingressaria e te veria confusa por me ver Chegando a são mil dias antes de te conhecer Eu me ingressaria e te veria confusa por me ver Subia na montanha Não comando um corpo, mas um sentimento Eu surpreendia o sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer Saltava as noites sem me refazer Chegando assim Chegando assim mil dias antes de te conhecer E se E se E se Amém